No começo você ganhava bem, já com o grupo, ou não? Não, não, não. Você ganhava pro cachê? Todos nós. Era dividido, né? Tudo dividido. Então isso é... Tem que ter muita grana pra dividir pra tanta gente, né? Mas amiga, você ganhava quanto? Pode contar. Ah, funcionava assim. Você quer uma ideia de porcentagens? É quanto você ganhava seu cachê no começo da Adriana e Rapaziada? Quanto você ganhava assim? Ah, eu ganhava 50, 100, 100. Não, a gente não tem um preço fixo porque era de acordo com as situações. Então, por exemplo, nós fizemos o primeiro show que nós fizemos, nós viajamos 600 quilômetros, fomos pra Uberlândia, divã, pra chegar lá, cantar em cima de uma mesa pra cinco pessoas, entendeu? E em outro momento da nossa vida, ter 50 mil pagantes, mas aquele cachê daqueles 50 mil pagantes não era nosso. Então, esses muitos, esses nadas, todos os artistas passam por isso, é diferente. Não um cachê como, por exemplo, as bandas de axé, como na época de outras bandas que pagavam, sei lá, 200 reais por show. Não, não, porque eu era uma das pessoas sócias, mas às vezes é mais fácil você ganhar um cachê, porque o problema, se deu certo ou se deu errado, só você tá com o seu cachê certo, certo? Agora, quando você entra pra tirar da cabeça e vir diluindo, você paga o preço do insucesso de todos os percalços de se caminhar. Agora, também, quando o negócio estoura, você tem que ver que tipo de contrato que você assinou. Pra ver se vai sobrar a vadiga, né, querida? Então, realmente, esse momento a gente nunca viveu. E quando a coisa foi pegar legal, o grupo desmontou, os meninos foram pra um lado, depois teve brigas, problemas contratuais, que aí depois também a gravadora mudou, aí eu fui vendida pro outro lado, briga com o empresário, e aí... Acabou o grupo. É assim. O grupo acabou, mas essa é a minha carreira, né? Porque o grupo, ele veio dentro da carreira da Adriana Ribeiro, então... Sim. Eu já tinha uma caminhada, não nascia a Adriana e a rapaziada, embora muita gente ache que seja isso.